Opa, peraí, tava certo já, eu já tinha colocado correto, desculpes, desculpes, beleza então pessoal, vamos nessa, pessoas lindas do meu coração, eu tô aqui, eu sou o Caldur, cara, e sou seu humilde anfitrião por essa live, tá bom? Então vambora, Olaf e Jace já foram banidos, ban, ban normal, né galera, ban, ban, que a gente já tá ligado, que a gente já tá ligado, yeah, oh yeah. De voltas. Opa, e aí, fala mano. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, sem treta né mano, sem treta espero eu. Sem treta, sem treta, sem treta. Ah, então beleza galera. Treta aqui é só na gameplay, tá ligado meu irmão? Então ó, temos aqui o Olaf, a Riven, temos também banidas, a Karma, temos a Senna, ó, bans normais, bans que a gente já imaginava mesmo. Eles não deixaram o Olaf aberto agora dessa vez, né, impressionante que eles deixaram na outra e o pessoal realmente não pegou, achei interessante, achei diferenciado. É, vamos que a Pai quer ganhar o jogo, velho, quero ver mano, quero ver, magrão, magrão, quero ver rapaz. Então, essa aqui vai determinar quem vai pra final, mano. A final amanhã vai ser terminada agora, velho, essa partida e temos a segunda partida também, cara. A segunda partida vai ser o dos dois finalistas da Elements Cup, galera. Bem, Samira banida também, eu achei muito forte mesmo. Olha só, já pegaram... Oi? A Samira tava fortíssima no último jogo. Todos os jogos, mano, todos os jogos a Samira tá destruindo, tá ligado? É louco, mano, Samira tá amassando, velho. E ó, o Caçada, chato pra caramba. Eu acho que a parada vai ser diferenciada, velho. Com esse Caçada, o treco vai ser estranho, mano. Vai ser estranho o Charlie Brown, o Chuck Johnson. Bem, temos um Lee Sin de um lado, já mostrando que o pessoal da Brex quer um early game, talvez? Talvez, mano. Vamos ver o que vai ser. Lá no top, será que vai ser um Reneketão, mano? Reneketão, mano, ó. Já trabalhando pro late game de Reneketão. Um excelente split. O cara é bom. O Caçada pode splitar? Pode. Mas lá pro mid game, né? Que ele vai sair da lane. Pá. Vamos ver o que ele vai fazer, galera. Vamos ver o que eles vão pegar agora na parada. Pedrinho. Será? O que será que Pedrinho vai pegar, galera? O que será? Estamos aí esperantes. Sim. Hum... Aí, Pedrinho, né? O ADC aí pegando o Lucian. E, cara, ele pode não estar, assim, sendo tão mortal quanto a Samira, sabe? Mas o Lucian realmente tá pau-pau. Eu acho que ele tá aí equilibrado, velho. Mesma coisa da Samira. Só que a Samira tem um ult ali, mas... Em área ali, que amassa mesmo, sabe? Não sei. Eu acho o ult da Samira bem mais forte. Mas o kit do Lucian é top, mano. É muito show, velho. Vamos lá. Uma Akali. É isso mesmo? Não, o Kong, velho. Opa. O Kongersons. O Kongersons tá colando aí. Um engage fortíssimo com o Kong caçada. Cara, pick-off e acabou, velho. Ó, se bobear, o pick-off vem e não tem o que fazer, galera. Tá ligado? Não tem muito o que se segurar, não, mano. O pick-off vai chegar pistola, mano. Pistolíssimo, tá ligado? Maquia bela, Maquia bela pistolada. Entendeu? E vamos ver aqui o que vai acontecer, pessoal. Vamos ver o que eles vão pegar. Singed. Uh! Nossa! Meu Deus! Caio Ronan. Seus desejos foram atendidos. Temos o Singedão chato pra caramba. Que vai ficar trolando a partida inteira, mano. Chato demais. O bicho só sai correndo. Ele liga o peido e vaza, mano. Literalmente cagando e andando pro outro time, cara. Bem. Não é não? É, fi. Tinha que ter skin diarreia, cara. Skin diarreia do Singed, tá ligado? Só no... Já era, meu irmão. É. Bobeou, perdeu, velho. Bem. Vamos lá. Opa. Ash foi banida. O trash foi banido. Ué, um ban interessante aí, né? Esses bans, esses bans secundários, eu acho que é dos caras... Eles olham assim, quem que... Que que eles são bons, né? Que que os pessoas aí do time da Dragon, da Brex, são bons. E banem diretamente os piques dos caras, né? Temos uma Nami que é forte pra caramba. A Nami eu acredito. A Nami eu acredito que é um dos melhores piques pra você jogar com o Lucian, né? Porque é uma sinergia muito animal. Foi banido aí. Que mais? Ó, o Draven, cara. Porque o Draven, quando o Draven... Draven, 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 mano. Coisa diferenciada. E... É, o Draven é chato, mano. O Draven é realmente, velho. Farmou, acabou, velho. Se farmar, vai acabar. É basicamente isso. Basicamente isso. Tá ligado, meu irmão? Ó, Kai'Sa. Não. Vayne. Vaynezera chegando aí. Agora falta o suporte dessa Vayne. Qual será que vai ser, galera? Qual será o suporte dessa Vayne? Qual será o suporte dessa Vayne? Ninguém sabe o nome dele. Ó, então. Esse Wukong aí. A gente tá vendo o Wukong top. Eu acho que vai continuar. Braun Zera pra ir junto com o Lucian. Uma ótima pegada. Braun é sempre bom, né, galera? Braun. Braun, na minha opinião, é um ótimo personagem aí. Rakan. Rakan. Legal, legal. Rakanzinho foi pego pela galera da Red Dragons. All right. Então vamos ver. Vamos ver. Agora é a última. O último pegos vai ser o Jungle, né, mano? Vamos ver qual vai ser o Jungle da galera da Red Fox. Não pode pegar mais o gatinho, não, mano. Pegar o Ranger lá vai dar uma sorte. Tá dando uma sorte esse Ranger aí. Vamos ver. Gazix, cara. Um outro assassino, né? Um outro assassino, estilo Ranger mesmo. Com muita movimentação. E tem que ser bem... É bem difícil de utilizar, né, mano? Tem que cair na hora certa pra eliminar os caras, velho. Beleza. E do outro lado, faltando o último pick, o suporte dessa Vayne. Vamos lá, galera. Qual será a escolha da galera? Uma soraquinha? Hum... Não sei. Ah, foi Lulu. Nice, mano. Ó, essa Lulu vai ser show de bola. Por quê? Temos aí um Renec, Nec, Nec. Tem a Vayne. Se ela, né, se posicionar errado aí, a Vayne vai ter uma segunda vida aí com essa Lulu. Eu acho que foi excelente. Por quê? Temos aí assassinos, Kha'Zix. Temos Wukongs. Temos caçada, tá ligado? Só a galera que pula e mata, mano. E essa galera que pula e mata vai ser counterada pelo ult da Lulu, né? Interessante, mano. Interessante. Eu acho que foi uma excelente picada aí do pessoal da Brex, cara. Bem utilizado, bem usado, mano. Essa Lulu vai virar esse game aí. E tem o dito, tá ligado? Tem o dito mesmo. Sou careca aí. Eu falo as coisas. Eu falo coisas, pessoal. Muito bom. Muito bom, muito bem. Muito bom, muito bem. Yeah. É, pessoal. Podem dizer aí no chat aí o que vocês estão achando dessas comps, mano. Eu achei a comp do pessoal da Red Dragons bem tensa pra caramba. Difícil, mano. Difícil aí. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito desse Renekton, esse Singed. Esses caras vão fazer uma front line absurda. Eles vão atrapalhar demais. E temos também aí a Luluzinha, cara. Que, mano. Fala pra você, cara. Se a Lulu tá no Renekton ali, ele filatinho, fica bonito o jogo. É, mano. Tipo, que nem eu tava falando, mano. O Uta nesse Renekton aí, ele vai virar um monstrão, cara. Late game aí. Imorrível. O Renekton imorrível. Ele simplesmente vai na galera. Ele não tem medo do perigo. Utilizando corretamente, eles ganham, mano. Só que daí que nem a gente tava falando, né? O pick-off é fortíssimo com a Red Dragons. Aquela explosão é mortal, cara. Eu quero ver. E a gente nem falou do Lissin, cara. O Lissin é um excelente jungle do early game pra galera aí, né? Da Brex. E o que ele vai fazer? Ele também tem um desengage, né, mano? Desengage, por exemplo, de um Kha'Zix que pula na galera. Ele vai falar, não, não, Sebastião, cara. Vai mandar embora o pessoal. E é isso aí, galera. Vamos lá ver se as nossas teorias vão ser aceitas. O que que vai acontecer agora é o mundo real, mano. Agora é a luta de verdade. Queremos ver o que que tá acontecendo, mano. Muito bom, muito bem. A galera se posicionando. Tô de bola. O macaco tá ali só olhando, né? Beleza. Então vai ser aquela velha... Aquela velha e boa. Fight no top, mano. Opa, já rolou? Que isso, mano. O Luciano ali já tomou na jabiraca pra caramba, mano. É? Pois é. Ele tá sozinho aqui no bot. O que que tá acontecendo? Ah, o Rakan tava ali só guardando, mano. Ele foi lá guardar. Guardou lá em cima, cara. Guardou lá nos lobos, velho. E agora ele chegou. Cara, essa atrasada que ele deu atrapalhou bastante o farm. Olha só a pressão de lane que esse Luciano tá tomando nessa brincadeira, mano. É uma pressão de lane fortíssima. E não sei se vai mudar, mano. Não sei se eles vão conseguir mudar, não, velho. Vamos ver. Vamos ver, cara. Aqui no top. É isso aí, mano. Ó, o nosso amigo Renec não tá querendo puxar muito a lane. Ele tá só esperto ali, porque ele sabe que ele... Na trocação, teoricamente, o Renec ganha, né? Ele tá putaço ali, ó. E já tá chegando o jungle aqui no top pra mandar uma gancada. Será? Eu acho que sim, cara. Eu acho que ele vai roubar o blue da galera. Não. Ele vai mandar a gancada mesmo. Ele não tem medo do perigo. Ele não tem medo do perigo, mas ele deveria ter um pouco de medo desse perigo sim, cara. Olha lá. Olha como vai. Lissin. Pula. Toma dano pra caramba esse Renec, então vai de vez. Nossa senhora! Como que ele não morreu, cara? Como que essa torre não matou esse cara? Absurdo. A-B-surdo. É, mano. Que loucura, velho. Que bicho louco. Não, não. Esse é um bicho louco, mano. Esse aí foi diferenciado. Sinceramente aí, não entendi como que esse Renecton conseguiu sobreviver. Só que eu achei que tinha... Nossa! Olha só o tanto de dano que ele dá no macaco, velho. Leva o macaco pra base. E... E é isso aí, mano. Todo mundo vai pra base. Nossa. Desculpa aí, galera. Só a gargantinha aí. Hino de base, se é que você me entende, pessoal. Muito bom. Aqui no mid, o nosso amigo Cassada, né? Tem uma boa vantagem de escudo. Opa! Tá rolando a treta aqui no bot. Olha o Lucian. Não vai sobreviver. Conseguiu matar. Sobreviveu. Vai tomar. Nossa! Hadouken do Lissi! Hadouken do Lissi, galera. Um pra cá. Outro pra lá. Vitória. Foi em parte, praticamente, galera. Empatado, mano. A gente pode ver aí que a galera da Red Dragons, como sempre, né, mano? Eles têm um early game bem forte. Tá bem legal aí esse early game do pessoal. Eles estão com um pouco de vantagem, né? Uma vantagem razoável. Charlie Brown, Shuggy Johnson. Vamos ver se isso aí vai continuar pro resto do jogo. Agora, ó. Empatou, mano. Tá empatado. 10k pra cá, 10.6 pra cá, 10.6 pra lá. Basicamente, a mesma coisa. Uma kill pra cada lado. O jogo tá equilibrado. A galera tá respeitando muito. Os dois lados estão se respeitando pra caramba, mano. Não deixam o pessoal ganhar uma vantagem. Quando alguém faz alguma coisa, o outro lá vai lá e cobra, mano. Impressionante. Diferenciado mesmo, cara. E mais uma gancada do Lissi, cara. E aí? Como é que é? E aí? Como é que é? Se liga na jogada, mano. Estunado pra caramba. Acho que não precisou nem da ajuda do Lissi, galera. Nem precisou da ajuda do Lissi, hein? O top vai sofrer pra caramba agora. Com a barricada sendo levada muitas e muitas vezes. Muitas barricadas. Aí, ó. Detonando mesmo, mano. Destruição fora do normal, bota fé, cara. Já era. Eu acho que essa torre vai cair, velho. Eu acho que vai, mano. Ó. Quebrou a barricada, meu irmão. Quebraram mesmo. Vão levar essa torre antes do Macaco Wukong chegar. 75 de vida. 8 de vida. Finalizou. Já era. É isso mesmo. Já era, velho. Maravilha. Certo. A galera da Brex consegue fazer uma virada. Ganhando agora no gold. Essa torre aí foi muito legal pra eles. Eles dispararam aí. Estão com 600, 800, 700 de dinheiro a mais que a galera da Red Dragons, cara. Virando o early game, cara. Impressionante, velho. Impressionante. O jogo inteiro aí. Os outros jogos a gente viu. E a galera da Brex não tava mandando tanto bem assim no early game, né? A gente tava vendo mais o pessoal da Red. E é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos nessa, mano. Excelente jogatina. Mas um jogo bem mais parado do que os outros, né, pessoal? Jogo bem mais equilibrado. Bem mais responsa. Por quê? Tá valendo tudo aqui, né, mano? Tá valendo a final da Elements Cup, mano. E é isso, velho. Finalzera da Elements Cup, meu irmão. Não bobeia, não. Tá ligado, meu irmão? Eles estão estudando mais um ou outro, né? Não tá igual a última partida. Nesse tempo aqui, talvez já tinha... Não sei quantos kills já pra cada um. Pois é. E tá rolando a fight, mano. Tá rolando a fight. Olha como entra. Não conseguem finalizar ninguém nessa brincadeira. Enquanto isso, o objetivo tá sendo feito pelo pessoal da Brax. A Brax aí já começa a tomar uns danos, mano. O Kong entra muito bem em cima do pessoal. E eles vão ter que recuar, porque olha o tamanho do Renekton. É exatamente o que você tinha falado, né, mano? Lulu, Ulta nesse Renekton. Só vai de base, tá ligado, mano? Bem, o Aralto tá sendo feito agora pela galera da Red Dragons. Mas não tem... Eles não têm força pra segurar, mano. Estão tendo que vazar. Olha só esse Lissin. Quase que leva. Levou mesmo. Levou o Rakan. Excelente jogada. Fazem mais um objetivo. Lembrando aí então, pessoal. Todos os objetivos são da... Da galera da Brax, pessoal. Olha, o Aralto vai mandar a cabeçada mais barricada, mais dinheiro pro pessoal. Lissin joga o pessoal pra festa na floresta. É eliminado pelo Caçada. Ele não esperava por esse Caçada, galera. Por Caçada, ele não esperava. E a Torre do Mid quase cai. Tá no... Tá no quase, mano. Tá quase. E lembrando aí que todas as torres do pessoal da Brax estão em pé, né, mano? É, velho. Hoje é coisa... Dessa vez a coisa tá muito complicada pro pessoal da Red Dragons. Principalmente nesse começo de game aqui, né? Pelo menos no começo de game. Vamos ver depois. É, mano. Bem, esse Singed aqui, ó. Não tá... Eu não tô vendo ele despontar muito nesse game. Pá. Atrapalhar muito a galera. Eu vejo mais Singed no top, tá ligado? Atrapalhando bastante. Fazendo aquele split. E a gente tem que esperar pelo late game, galera. O late game vai ser desse Singed aí. Você pode esperar. Você pode esperar. Porque esse cara vai explitar como se não houvesse o amanhã. Isso sem falar do senhor René Quitão, né? Olha, já tá rolando a treta aqui, meu irmão. Kha'Zix foi deletado. O pessoal avança e elimina a Torre também. Esse macaco, esse bobear, vai tomar na Jabiraka. Tá tomando, meu irmão. Joga pra trás, mas ele pula e flecha pro lado. É, meu irmão. Se liga. Caramba, a Hakan não tem pra onde ir, cara. Ele vai, ele volta. Ele tenta flechar pela parede, mas não consegue. Novamente aí, cara. São três kills pro pessoal da Brax. Parece aí, ó. Parece que eles querem ganhar essa aí, mano. Eles querem chegar na final, velho. A parada tá braba. A parada tá complicada. E, e cada vez mais diferença de gold, mano. O pessoal aí, ó, já fizeram mais uma torre, eliminando tudo aí as paradas. 25.3 pro pessoal da Red Dragons. E 30k, mano, no early game, velho. Antes dos 10 minutos, 30k aí pro pessoal da Brax. Ou seja, pessoal. Ou seja, a parada tá braba. A parada está complicada mesmo. Mas como a gente viu no último game, né? Inclusive da Brax fazendo a virada, né? O vírus rola, galera. O vírus é real, pessoal. O vírus acontece. Quando você menos espera, o vírus vem te pegar. Tudo pode acontecer isso, né? Exatamente, meu cara. Exatamente, é. Bem, tamo lá, né, velho? Tamo aqui, tamo lá, tamo em todo lugar. O Renektonzinho tá ficando bem forte. Ô, eu não tinha olhado aqui a build da galera. Dá uma olhada nisso aqui. Hum, hum. Realmente a gente pode ver uma vantagem enorme. Principalmente pra esse Renek que ele tá gigante, galera. Ele tá com três itens feitos. Já indo pro quarto item. Tá rolando a treta aqui no bot. Se liga. Singedão foi pego de mau jeito. Mas ele é um Singed. Ele não é qualquer um, cara. Ele é o Singed. Ele não liga. Ele tá zoando. Ele tá zoando, mano. Tá zoando pra caramba. Que que é isso? Disrespectingers, cara. Não, Lusquinha. Lusquinha, Lusquinha, hein? Ó, se zoar e perder, aí é feio, rapaz. Aí é feio. Ele tá atacando o psicológico, galera. Atacando o psicológico da galera. Essa barrinha não aparece no jogo, não. Tá ligado? É, essa barrinha fica escondida, meu nobre. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só o Singedão cancelando o TP da galera. Ele vai e não é cobrado, mano. Não é cobrado, cara. Tá todo mundo aqui nesse bote. Tá todo mundo feliz, contente, alegre a cantar na parada. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai. Como é que vem? Charlie Brown, Shug Johnson. Preparando pro Aralto, né? Voltando pro Trabásio. O Aralto tá pra nascer, né? Uhum. Preparando-se para o Aralto. Cinco segundos pro Aralto, galera. Começando, começando. Vamos lá. Ó, a galera já vem pra cá. Tem gente... Eu acho que já foi guivadaço, esse Aralto aí, pelo lado do pessoal da Red Dragons. Totalmente guivado. Eles não tão nem querendo. Não tão nem querendo fazer. E é isso mesmo, mano. Agora, o dragão vai demorar. E a galera da Brax vai cobrar. Eles não vão deixar eles fazerem esse dragão de graça. Tá ligado? Não vai rolar dragão de graça, não. Não existe dragão de graça. Eles já estão posicionados querendo ganhar esse objetivo. E ó, o pessoal, eu acho que o Caçada vai tentar mandar o Robas. Eu acho que essa é a estratégia deles. Eles estão puxando o dragão um pouquinho pra frente aí. Pra não ter visão da galera da Red Dragons. Olha só, o engage, galera. Quem fez foi o Kha'Zix. Um excelente gameplay, cara. Um excelente game. Kha'Zixeras consegue eliminar, mano. Show de bola, velho. Show de bola. Arrancã morre nessa brincadeira. Mas uma kill por um dragão, cara, eu acho que tá valendo pra caramba. Eles correm pro abraço agora, tentando puxar o mais rápido possível essas lanes. Vamos ver o que eles estão fazendo. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Esse Lee Sin não tinha nada de vida. Ele foi pra frente ali. Eu acho que foi só pra soltar o Aralto mesmo. E ele achou que valia a pena, mano. E eu acho que valeu mesmo. Uma super cabeçada com mais da metade da vida da torre foi de base. Então, foi isso, mano. Lee Sin não tava aí com medo... Não tava com medo de morrer, se sacrificar pelo time. Usou o Aralto ali pra ter certeza que ia rolar a cabeçada, velho. É isso aí, mano. Jogadas maravilindas. Gameplay de alto nível. Gameplay de alto nível, mano. Os caras têm o objetivo em mente. E eles não brincam, não, cara. Não brincam em cerveja. Só... É... Esses caras são bons, mano. Os dois times são muito bons. Eu tô de olho aqui pra ver qual que é a paçoca elétrica, pessoal. Se liga. Se liga. Olha como vai. Já era, meu irmão. Já morreu o Singed, cara. O Singed foi cobrado ali. Ele é 2, mas não é 3. E conseguiram, né? Precisou o time inteiro pular nele pra finalizar, velho. Rolou ali o flash do Lucian. Ele se posicionou muito mal ali, vamos dizer, né? Vamos contar a verdade. Se posicionou bem mal ali. Quase foi pego de jeito. E... E é isso aí. Vamos lá. Eles tão começando a retornar ao jogo, ó. 40 a 43. São 3 cards de diferença. Mas o jogo ainda não tá perdido pro pessoal da Red Dragons, mano. O jogo pode virar a qualquer momento, galera. A qualquer momento, ó. Se liga aí no Kaze. Se liga aí no casinho, mano. O Kazikzera tá ali. Pá. Eles tão tentando pular em cima e levar. Kaziks não. É... Ai, ai, ai. Esqueci o nome dele, mano. Nossa, fugiu da minha mente. Fugiu da minha mente, mano. Ele pula. Se liga no mid, meu irmão. Tá tentando se curar. O nosso amigo já era o suporte da galera da Red Dragons. A fight tá difícil, galera. Tá complicada. Eliminando. Mata um, mata dois. Esse ele sim é brabo. Ele pula em cima do Kaziks. Ele morre. Os dois morrem, galera. Mas a vantagem é da galera da Brax, mano. Caçadinho. Pronto. Não é Kaziks. É caçadinho. Confundi, galera. Perdão. É, mano. A fight tá brabíssima. É, mano. O cara destruiu. Tá destruindo o chat do Mukalol, mano. Que isso, mano. Tá destruindo o chat, velho. Que isso. Não precisa destruir o chat de ninguém, galera. Não. Bem, tamo lá, né, velho. Tamo lá ali. Pá. Vendo como é que tá a Shurumela, a Shurubobbers, a Shurublabbers. E é isso que a gente espera, mano. Uma fight diferenciada. Agora, a galera da Brax consegue vantagem enorme de gold, mano. 48, 45. Eles estão na vantagem pra caramba. Não houve tanta kill, né? Que nem a gente tá vendo aqui no jogo passado, ó. Apenas, cara. Apenas 10 kills pra um lado, 8 pro outro. 18 kills no total. Não é tanta coisa quanto no jogo passado, mano. No jogo passado era muito mais agressivo. A galera tá se posicionando, talvez, para um Baron. Será que é? Será que não é, mano? Não sei. Será que é? Será que não é? Não sei, velho. Vamos descobrir. Vamos descobrir, pessoal. Bem, eu não tô vendo, mano. Eu não tô vendo. Olha só, o Singed chega com tudo, meu irmão. Finalizando aí, mais uma vez, o Rakan. O Rakan tá pato, mano. Tá morrendo todas as vezes. Não tá conseguindo segurar. Lee Sing consegue fugir sem morrer. Se liga. O Kong toma na jabiraca. Nossa Senhora, a Kha'Zix consegue garantir uma kill. Mas é eliminado logo em seguida. Cuidado com essa Vayne, meu irmão. Olha, a Vayne tá nervosa. Tá batendo pra caramba. Tá free hit, mano. Se a Vayne tá free hit e o bicho pega, eles conseguiram mandar todo mundo embora. É, eu acho que eles vão fazer o Baron, velho. Eu acho que esse Baron é garantido. Até chegar o pessoal, não vai dar tempo. Realmente, pessoal. Não tem como esses caras chegaram no Baron, velho. Não dá. Não dá mesmo, cara. Será que dá? Será que dá? A caçada tá correndo com tudo. Esse Baron tá quase acabando, galera. Falta 10% da vida dele. Oh, não foi! Licinho consegue esmaitar. Lulu vai de base. Mas tá valendo, mano. Tá valendo. Por um Baron, tá valendo pra caramba. Quase que o pessoal consegue chegar, hein, mano. Quase que eles conseguem chegar e mandar um roubo. Se roubasse, ia ser god demais, mano. Bem, pelo menos eles conseguem fazer agora a torre do mid. Finalmente, né? Finalmente uma torre aí do mid da galera da Brax. O pessoal da Dragons consegue quebrar essa torre. Opa, olha só. Mal posicionado o Singed? Não, mano. Ele é um Singed, tá ligado? Ele não tem medo do perigo. Mas devia ter, porque tá quase morrendo. Se liga, essa Vayne aí foi mal posicionada. Tá com o Slow. Tá com o Slow. É, mano. É muito dano desse Lucian. É, ele não consegue finalizar. É, ele não consegue. Com o Singed defendendo, eles já deixam quieto essa perseguição. E vão diretamente para o Dragão do Oceano. Eu acho que eles fazem tranquilamente isso aí. Tá um renequetão ali. Que não vai tentar fazer nada. Eles vão pegar. Pegaram tranquilamente. O objetivo aí é pro pessoal da Red Dragons. E cara, a fight vai ser agora, vai ser tenebrosa. Por quê? Eles vão começar a puxar as lane agora. Ah, o buff do Baron tá rolando. Tá rolando, eles vão puxar, mano. Será que eles vão puxar top? Será que eles vão puxar bot? O Lee Sin já marcou o top ali, porque ele quer ir lá, mano. Ele quer ir no top. Ele não tem medo do perigo. Vamos olhar esse Singed aqui. O Singed vai no meio da galera. Não tem medo do perigo. E olha só, os super minions ali. Os minions buffados. Eles vão ter que escolher, cara. Escolher não. Eles não têm opção. Vai cair essa torre do top. Eles resolveram focar nessa torre do top. Vai cair. Não tem o que eles façam. Eles podem tentar. Mas eu acho que não tem como. Olha essa fight explodindo aqui, meu irmão. Lá no top, o nosso amigo Renek toma dano pra caramba. Impressionante aí a resiliência do pessoal da Red Dragons. Eles já conseguem matar um da Red, galera. Se liga. Usando as Onias. Usando as Onias. O nosso amigo Caçada consegue sobreviver. Muito dano ali, cara. Caçada consegue eliminar um cara. Meu Deus. É kill pra tudo quanto é lado. São duas pra galera. Não. Renek tão eliminado. Três kills pra cada lado, galera. Show de bola. Meu Deus do céu. Jogadas maravilhosas. Jogadas maravilhiscas. Mano, eu fiquei impressionado com a defesa da galera da Red Dragons aí. Mesmo com o buff do Barão. Eles conseguiram segurar tranquilamente, cara. Eu diria tranquilamente? Diria tranquilamente sim, cara. Eles seguraram muito bem. Conseguiram fazer uma fight. Conseguiram eliminar os caras, né? O Caçada conseguiu finalizar o pessoal. E foi show, mano. Foi show, velho. Que vai ser decidido no próximo Barão e no Dragon Seão aí. Exatamente, mano. Então, ó. O próximo Barão provavelmente... Quer dizer... Nossa, 99% de certeza que vai ser o garantidor aqui da nossa paçoca elétrica, galera. Vai ser o garantidor. Certeza, mano. Bacana. Tá bonito de ver o jogo aí. Tá bem disputado. Tá, mano. Não. Os caras não estão dando chance, não. Bem, a vantagem, óbvia, né? Da galera da Brex. Eles estão conseguindo fazer os objetivos tudo. Mas pode rolar um vírus, velho. Pode rolar um vírus. Eles estão conseguindo saber lidar muito bem com esse... Com esse Renekton. E com esse Singed, mano. Tá impressionante. Eu tô achando muito louco mesmo. O Barão acabou de nascer. O pessoal vai finalizar as suas builds, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Finalizando as builds. Opa, caçada ali. Dá uns pegzinhos, mas já vai embora. Se bobear, se bobear, vai morrer. Se bobear, vai morrer. Nossa, caçada, meu dobre. Não tem jeito. Olha só essa Vane batendo. Lulu tá na Vane. Ela vai batendo. Ela tá free hit. Levando o Rakan de base. O macaco tá rodando, mas não vai sobreviver. Já era o macaco. É game agora. É game, é game, é game, é game. É game, Jesus. Essa Vane não para. Ela não tem medo do perigo. Esse vai ser game, galera. É da Brex. Eles vão com tudo no inibidor, galera. No Nexus. Bate nesse Nexus. Marte nesse Nexus. Nossa senhora, será que vai rolar um vírus? Não vai rolar nada. É da galera. É da Brex. Uhul. Que jogão, mano. Que jogaço, jogaço. Que jogos, cara. Nossa, mano. Eu tô até tremendo aqui, filho. Jogão mesmo, mano. A galera da Brex mandou muito bem. Que jogaço, 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 jogaço. Transcrição e Legendas Pedro Negri